Quem é que tem um monte de pintinha? Quem é que tem a pena azulzinha? Quem é que tem a crista vermelhinha? Quem é que tem a perna amarelinha? Quem é que está com um galo garejó? Quem é que quando canta faz pó 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 pó? Quem é que está com um galo garejó? Quem é que quando canta faz pó pó? A galinha pintadinha e o galo garejó A galinha usa saia e o galo vale tom, tom, tom Quem é que tem um monte de pintinha? É a galinha pintadinha Quem é que tem apenas umzinha? É a galinha pintadinha Quem é que tem uma crista vermelhinha? É a galinha pintadinha Quem é que tem a perna amarelinha? É a galinha pintadinha A galinha pintadinha E o galo cabejou A galinha usa saia E o galo vale Tó, tó, tó Pó, 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 Meu sininho, meu sininho Meu sinão, meu sinão Bate de mansinho, bate de mansinho Din, din, dom, din, din, dom Está chovendo, está chovendo O que fazer, o que fazer Abre o guarda-chuva, abre o guarda-chuva Pra se esconder, pra se esconder Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Meu lanchinho, meu lanchinho Vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho E crescer, e crescer Dois dedinhos, dois dedinhos Onde estão? Aqui estão Eles se saudam Eles se saudam E se vão E se vão Fui ao mercado comprar café E a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar batata roxa E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar melão E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar girimum E a formiguinha subiu no meu bumbum Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar um x E a formiguinha subiu no meu nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar café E a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar batata roxa E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar melão E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar girimum E a formiguinha subiu no meu bumbum Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar um giz E a formiguinha subiu no meu nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Atirei o palmo gato, tô, tô Mas o gato, tô, 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 não morreu Rê, 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 dona Xica, tô, tô Admirou, rê, 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 do berrou Do berrou, do berrou Que o gato deu Miau! Ah, tirei o palmo gato, tô, tô Mas o gato, tô, tô, não morreu Rê, 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 dona Xica, tchau Admirou, rê, rê, do berrou Do berrou, do berrou Deu miau Miau, miau, 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 miau Atirei o pau no gato Mas o gato Não morreu Reu, reu, bordo, xingar Admirou Seu, seu, do berrou Tu berrou que o gato tem Miau Não atirei o pau no gato Porque isso Não se faz O gatinho É nosso amigo Não devemos Maltratar os animais Jamais Um elefante incomoda muita gente Dois elefantes incomodam, incomodam muito mais Três elefantes incomodam muita gente Quatro elefantes incomodam, 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 incomodam muito mais Cinco elefantes incomodam muita gente Seis elefantes incomodam, 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 incomodam muito mais Nove elefantes incomodam muita gente Dez elefantes incomodam, 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 incomodam muito mais Vixe! 10 elefantes incomodam muita gente 9 elefantes incomodam, incomodam, incomodam 7 elefantes incomodam, 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 incomodam Cinco elefantes incomodam, 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 incomodam muito menos Quatro elefantes incomodam muita gente Três elefantes incomodam, incomodam, incomodam muito menos Dois elefantes incomodam muita gente Um elefante incomoda muito menos Língua de fora, aba no rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, aba no rabo Levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, 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 au O cachorro late quando faz au, au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quebra-fala, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só depende de você Língua de fora, aba no rabo Levanta a perna e faz xixi Língua de fora, aba no rabo Levanta a perna e faz xixi Au, 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 au Au, 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 au Levanta a perna pra fazer xixi Abana o rabo, quebra-fala, oi Põe a língua para fora pra sorrir Ah, se você quer um amigo pra valer O cachorro seu amigo pode ser Jogue a bola que ele traz ela de volta Essa amizade só defende de você Língua de fora, água no rabo, levanta a perna e faz xixi Língua de fora, água no rabo, levanta a perna e faz xixi Língua de fora, água no rabo, levanta a perna e faz xixi Língua de fora, água no rabo, levanta a perna e faz xixi O pescoço da girafa vai Do chão até o céu O pescoço da girafa vai Do chão até o céu E a girafa quando quer coçar a orelha É problema, é problema, é problema E a girafa quando quer coçar a orelha É problema, é problema, é problema O pescoço da girafa tem Um monte de pintinhas O pescoço da girafa tem Um monte de pintinhas E é por isso que a girafa é amiga Da galinha, da galinha pintadinha E é por isso que a girafa é amiga Da galinha, da galinha pintadinha Ai, dona girafa Vem fazer um carinho Disse o gosto desta nuvem É salgado ou é docinho Da galinha, da galinha pintada O pescoço da girafa vai Do chão até o céu O pescoço da girafa vai Do chão até o céu E a girafa quando quer ser xereta É moleza, é moleza, é moleza Ai, dona girafa Vem fazer um carinho Não, não vá embora Fica só mais um pouquinho Fica só mais um pouquinho Fica só mais um pouquinho Foi na loja do mestre André Eu comprei um pifarito Tirulirulim, um pifarito Ai, olé, ai, olé Foi na loja do mestre André Ai, olé, ai, olé Foi na loja do mestre André Foi na loja do mestre André Eu comprei um pianinho Plim, plim, plim Um pianinho Tirulirulim, um pifarito Ai, olé, ai, olé Foi na loja do mestre André Foi na loja do mestre André Foi na loja do mestre André Que eu comprei um tamborzinho Tum, 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 tamborzinho Pim, plim, plim, pianinho Tirulilil, piparito Ai, olé, ai, olé Foi na loja do mestre André Ai, olé, ai, olé Foi na loja do mestre André Foi na loja do mestre André Que eu comprei um rabecão Zum, 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 um rabecão Tum, 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 um tamborzinho Pim, plim, 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 pianinho Tirulilil, piparito Ai, olé, ai, olé Foi na loja do mestre André Ai, olé, ai, olé Foi na loja do mestre André Foi na loja do mestre André Que eu comprei um tamborzinho Tum, 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 tamborzinho Ai, olé, ai, olé Foi na loja do mestre André Ai, olé, ai, olé Foi na loja do mestre André Foi na loja do mestre André Que eu comprei uma sanfona Tum, 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 uma sanfona Talaico, treco, treco, um tamborinho Ai, olé, ai, olé Foi na loja do mestre André Ai, olé, ai, olé Foi na loja do mestre André Tirulilil, piparito Tum, 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 um tamborzinho Um plim, 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 plim Um pianinho Tum, 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 um rabecão Teleco, teco, teco, um tamborim Tum, 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 violão Tum, 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 uma sanfona Bum, bum, bum Um surdão Chique, chique, chique Um chavalho Rec, rec, rec Um rec, o rec, o doque, tique, dum Um pandeiro Tcham, tcham, tcham Uma guitarra Borboletinha Borboletinha Tá na cozinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pigapau Pau, pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pigapau Pau, pau Borboletinha Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pigapau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pigapau Pau, pau 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 O sapo cururu na beira do rio Quando o sapo cantou maninha é porque tem frio A mulher do sapo deve estar lá dentro Fazendo rendinho maninha para o casamento O sapo cururu na beira do rio Quando o sapo cantou maninha é porque tem frio A mulher do sapo deve estar lá dentro Fazendo rendinho maninha para o casamento O sapo cururu na beira do rio Quando o sapo cantou maninha é porque tem frio A mulher do sapo deve estar lá dentro Fazendo rendinho maninha para o casamento O sapo cururu na beira do rio Quando o sapo cantou maninha é porque tem frio A mulher do sapo deve estar lá dentro Fazendo rendinho maninha para o casamento Fazendo rendinho maninha para o casamento A canoa virou por deixá-la virar Foi por causa do índiozinho que não soube remar Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar Eu tirava o índiozinho do fundo do mar A canoa virou por deixá-la virar A canoa virou por deixá-la virar Foi por causa da Júlia que não soube remar Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar Eu tirava a Júlia do fundo do mar A canoa virou por deixá-la virar A canoa virou por deixá-la virar Foi por causa do galo que não soube remar Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar Eu tirava o galo do fundo do mar A canoa virou por deixá-la virar A canoa virou por deixá-la virar A galinha picadinha que não soube remar Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar Eu tirava a galinha do fundo do mar Se vivi pra cá, se vivi pra lá A galinha não sabe nadar Se vivi pra cá, se vivi pra lá A galinha não sabe nadar Pombinha branca que está fazendo Vou lavando roupa pro casamento Vou me lavar, vou me trocar Vou na janela pra namorar Passou um moço de perno branco Chapéu de lado, meu namorado Mandei entrar, mandei sentar Cuspeu no chão? Limba aí, seu porcalhão Tenha mais educação Limba aí, seu porcalhão Tenha mais educação Pombinha branca que está fazendo Lavando roupa pro casamento Vou me lavar, vou me trocar Vou na janela pra namorar Passou um moço de perno branco Chapéu de lado Meu namorado Mandei entrar, mandei sentar Cuspeu no chão? Limba aí, seu porcalhão Tenha mais educação 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já rodei em Mato Grosso, Alara Amazonas e Pará, Alara Encontrei, Alara Teu galinho, Alara No Sertão do Ceará Há três noites que eu não durmo, Alara Pois perdi o meu galinho, Alara Coitadinho, Alara Pobrezinho, Alara Eu perdi lá no jardim Ele é branco e amarelo, Alara Tem a clica vermelhinha, Alara Bate as atas, Alara Abriu o pico, Alara Ele faz, Iri, I, I, I Já rodei em Mato Grosso, Alara Amazonas e Pará, Alara Encontrei, Alara Meu galinho, Alara No Sertão do Ceará A CIDADE NO BRASIL Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua, tem um bosque Que se chama, que se chama Solidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, é porque tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua, tem um bosque Que se chama, que se chama Solidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, é porque tu roubaste o meu também Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo é o alegrim Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo é o alegrim Alegrim, alegrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Alegrim, alegrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo é o alegrim Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo é o alegrim A flor do campo é o alegrim 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 do campo é o